Olá, meus amigos, tudo bem? Eu agora estou dentro da Igreja dos Valdenses, aqui no Piemonte da Itália, no Vale dos Valdenses, como eu já mostrei para você no vídeo 1 e no vídeo 2. Bem, aqui onde eu estou tem uma mesa, você está vendo, aqui tem uma bíblia, ali é o púlpito, está vendo ali o púlpito, e lá em cima tem algumas frases. Esse aqui é o livro que os turistas deixam seus nomes como visitantes aqui desta igreja. Eu vou pegar essa bíblia para mostrar para vocês, claro que não dá para entender tudo que está aqui, porque está na língua original deles, mas eu estou com ela aberta em Apocalipse 3, versículo 20. É aquele texto maravilhoso que você conhece, e aqui nessa bíblia esse texto está marcado, está grifado, que diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Bem, esses dias eu estou fazendo uma caravana de evangelismo, chega mais perto, na Europa, e agora nós estamos aqui na Itália, e hoje tivemos o privilégio de passar por aqui e conhecer o Vale dos Valdenses, conhecer o Piemonte e entrar nessa igreja histórica incrível, que era a igreja dos Valdenses. Aqui tem muitos detalhes, mas o que eu quero mostrar para você, dizer para você, é que em boa parte do ano, aqui onde eu estou, faz muito frio, e eles se reuniam aqui, eles se refugiaram aqui, por causa da perseguição. A bíblia diz que todos aqueles que querem ser fiéis a Deus, fiéis a Jesus, padecerão, sofrerão perseguições, e os valdenses foram perseguidos, foram torturados, foram mortos, mas o exemplo deles, a fé deles, a esperança deles e a perseverança deles, continua falando alto aos nossos ouvidos e ao nosso coração até os dias de hoje. A região aqui onde está esta igreja, é uma região montanhosa, como eu já mostrei para você no vídeo 1 e no vídeo 2, mas se você desce a montanha, você vai ter algumas pequenas cidades muito bonitas, de primeiro mundo, mas o que mais atrai as pessoas nesses lugares, não são os restaurantes, não são os hotéis, e sim a história de um povo perseverante, de um povo fiel, de um povo que serviu a Deus até o fim, os valdenses. Eles pegavam páginas da bíblia, colocavam dentro do pão, disfarçadamente, como se fosse um lanche, e traziam e levavam para os seus trabalhos, para comer o pão e ler a bíblia. Outros pegavam bíblias pequenas e colocavam dentro de um pão grande, para esconder, porque o sistema dominante da época, perseguiram, mataram, torturaram, entende? O sistema de Roma, tanto a Roma imperial no passado, quanto a Roma papal depois, perseguiu fortemente os servos de Deus. E os valdenses, para preservarem a verdade, a bíblia, a esperança e a fé, eles fizeram tudo isso, guardaram as páginas, a bíblia, escondiam, protegiam, para manter a fé firme e viva, e também para preservar a esperança para as futuras gerações. Hoje, nós nos inspiramos, claro, também na fidelidade deles, na história deles, e de fato, Jesus continua batendo a porta do coração, procurando pessoas sinceras, procurando homens e mulheres honestos e sinceros, que estão dispostos a andar com Cristo, a fazer a vontade dele, a guardar os mandamentos de Deus, a ter comunhão íntima com Jesus, a ser um discípulo fiel, um servo, uma serva fiel, porque nós sabemos que Jesus vai voltar em breve, e quando Jesus voltar, ele volta para buscar o seu povo, mas antes da volta dele, nós sabemos que os fiéis guardadores dos dez mandamentos, também serão perseguidos, e a perseguição que os servos de Deus sofrerão, será pior do que a perseguição da Idade Média, será pior do que a perseguição da Inquisição, será pior do que a perseguição aos valdenses, entende? Por isso, nós precisamos ter o foco claro, nesse Deus Todo-Poderoso, nessa palavra viva, para que a gente possa, nos momentos mais difíceis, nos momentos de maior provações e perseguições, que a gente possa manter firme a nossa fé, acesa a chama da esperança, a chama da verdade, e assim como os heróis cristãos do passado, os homens e mulheres do passado, que foram pioneiros, que deram sua vida, derramaram sangue, passaram noites em claro, sofreram terríveis perseguições, para preservarem a verdade, que nós possamos também ser como eles, e manter firme a chama da verdade, para que quando Jesus voltar, estejamos todos em pé, para subir com Cristo para as mansões celestiais. Você aceita esse desafio? Você aceita esse convite? Se você aceita, escreva aqui nos comentários, eu aceito, eu aceito ser fiel, eu aceito seguir a Jesus até o fim, escreva aqui, que Deus te abençoe poderosamente, diretamente da Igreja dos Valdenses, aqui no Vale dos Valdenses, um Chega Mais Perto especial para você e para a sua família. Amém.